Música Ó tribulado de encontros irmão Quero desanimo de dominar Abre a Cristo o teu coração Quando ele entende teu mundo jurar Quando ele entende o seu poder O teu sentido na aflição O provarás o seu grande amor Ele comecei o teu coração Não desanimes, mas o Redentor É a glória de todos os céus Ele nos é o meu herói do meu amor O que ele entende o que é o meu Deus Quando ele entende o seu poder O teu sentido na aflição O provarás o seu grande amor Ele conhece o teu amor O seu Obra perfeita procura o seu Em paciência dar o donador Cristo é ponte e morre Ele é o poder O teu sentido na aflição O teu sentido na aflição O teu coração O teu sentido na aflição 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 Obrigado.